Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esponsório Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com símbagos sonoros. Louvai-o com os símbagos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos. A voz que me escutais, eu digo. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis, até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis, até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis, até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Amai os vossos inimigos. Claro que no Carmelo não se encontram inimigos, mas, enfim, há simpatias. Sentimos-nos mais atraídas por esta irmã, enquanto aquela nos levaria a fazer um desvio para não nos cruzarmos com ela. E assim, sem saber, ela torna-se objeto de perseguição. Pois bem, Jesus diz-me que é preciso amar essa irmã, rezar por ela, mesmo que a sua conduta me leve a crer que ela não gosta de mim. Se amais os que vos amam, que agradecimento mereceis? Os pecadores também amam aqueles que os amam. E não basta amar, é preciso demonstrá-lo. Ficamos naturalmente felizes por dar um presente a um amigo. Gostamos muito de fazer surpresas, mas a caridade não é isso, pois os pecadores também o fazem. Eis que Jesus continua a ensinar-me dá a quem te pedir e a quem se apoderar do que é teu, não me reclames, dar a todas as que me pedirem é menos agradável que oferecer-me a mim mesma num movimento amoroso. Se é difícil dar a quem nos pede, ainda o é mais deixar alguém ficar com o que é nosso sem reclamar. Ó minha mãe, digo que é difícil, mas deveria antes dizer que parece ser difícil, pois o jugo do Senhor é leve e suave. Quando o aceitamos, sentimos logo a sua doçura e clamamos como salmista. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, porque destes largas ao meu coração. não há como a caridade para dilatar o coração. Ó Jesus, desde que essa dor se chama ou consome, corro com alegria no caminho do vosso mandamento novo.